É o MRL, solta, solta, lutaria, porra, campeão Essa filha é do Paco Neal, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volante, gosta de fazer orgia Você tá em cima da filha, que eu te matou, não podia Você levou a filha, mas sua puta já valeu 25 é Natal, 31 é Ano Novo 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, docento Ano Novo Dia 31, docento Ano Novo Dia 31, docento Ano Novo Dia 31, docento Ano Novo Pra ter essa bala, tem essa falta Onde a senilha, com a mulher do Você voltou em 2017, batalha de novo em 2018 Você tá novo, eu tô novo, eu tô novo, eu tô novo Na hora, vem aqui, toma essa bala Se você se calma, vai, pra não você voa da canapa Luta pra você, pra você, pra lá Luta pra gerar, pra você, pra eu falar novo Pode pra pra, na hora, mexe pra um, tá pra lá É o NRL Soltar, soltar, lutaria, porra